É hora de matéria pura e hoje nós vamos falar de manchas. Isso, Carmen. Agora, com a chegada do inverno, vem todo mundo pedindo peeling, querendo tirar as manchas que pegaram no verão. Só que cada mancha é uma mancha diferente. Tem um tratamento, tem um tipo de... Vamos lá. A mancha mais comum é o melasma, aquela mancha grande, normalmente em rosto, que a gente vê que vai piorando hormonalmente, que a gente já explicou que às vezes com calor ela piora. Mas não tem só essa, né, Carmen? Tem as manchas senis, que são tratadas completamente diferentes. Que normalmente aparecem nas mãos, né? Nas mãos, nos braços, que são manchas mais difíceis de serem tratadas. Mas podem ser tratadas. Tem a mancha do limão da caipirinha. Ah, e essa eu conheço. É outro tipo de mancha. Ah, foi pra praia também a caipirinha manchou a mão, enxou a boca. Não, é engraçado que essa mancha do limão, ela parece até que fica um pouco áspera, né? Isso. E ela é um outro tipo de tratamento. Outra coisa que o pessoal tem que se atender, Carmen, é assim, ó. Nem tudo dá pra qualquer mancha. Ah, mas eu vi que a minha vizinha usou o ácido tal. Sim, daí tu vai na farmácia, compra aquilo que tá no balcão. E não vai dar certo. Não vai dar certo, a mancha vai ficar resistente. Por quê, Carmen? O que a gente avalia sempre quando a gente trata a mancha? O tom da pele. A diferença do meu pro teu, já faz diferença no ativo que deve ser feito. Então, assim, a gente sempre explica pra todo mundo que nos procura. Peeling. Com um profissional adequado, que a gente conheça, que saiba que ele é habilitado. Porque ele pode manchar mais do que melhorar a mancha. Sabe, até vamos abrir um parêntese, não é, Karen? Eu acho que essa questão, sempre que tu vai mexer com alguma coisa, até com peeling, que parece uma coisa simples, é importante tu fazer com uma pessoa especializada. Porque tem muita gente que não é especializada fazendo, tratando isso com responsabilidade. E achando que é só um peelingzinho. Não, não é assim. Vai desestruturar toda a derme, a epiderme, normalmente, né? Quando o peeling é mais profissional. Tem que ter responsabilidade, né? Tem, e tem que ser com um profissional que saiba o que tá fazendo, né, Carmen? Com certeza. Eu sempre explico. A pele clara e a pele morena tem que ser tratadas de maneiras completamente diferentes. Tem ativo, tem uma substância que se chama hidroquinona, que todo mundo acha massa, compra na farmácia, não sei o quê. Quem tem a pele que nem eu, que é mais morena, já não pode usar. Por quê? Porque ela pode clarear de um jeito que tu não reverte depois. E daí, clarear, claro, vai virar uma mancha. Vai virar uma mancha branca. Então, isso tudo que eu queria que o pessoal entendesse, assim, que tem que ser um profissional adequado, que tem que se estudar que tipo de mancha é, como ela apareceu, há quanto tempo ela tá ali, né? Cara, uma perguntinha. Quando a gente vai lá na matéria pura, nós somos atendidos por farmacêuticos. Isso. A gente já falou aqui no programa, que eles nos dão toda a orientação. Se eu chegar lá na matéria pura, mostrar o meu tipo de mancha, vocês sabem indicar o produto certo, né? A gente sabe indicar o produto certo e a gente sabe indicar a carne. Às vezes eu digo, olha, isso, tu vai precisar de um profissional que te faça um procedimento um pouco mais invasivo, pra depois utilizar o creme. Claro, vocês dão uma orientação muito responsável. Toda certinha, assim, o que tá dentro do nosso... Quando que a gente consiga ajudar, a gente ajuda. O que não tá, a gente vai encaminhar, vai ajudar a pessoa até achar o profissional. Até indicar o profissional, dá confiança de você se a pessoa não tiver, né? Que tenha de comum acordo, assim. Óbvio, a gente tem creme pronto? Tem, né, Carmen? Eu trouxe o CisClear, que é o nosso creme, que é a CisTamina, com ácido tranexâmico, que ela ajuda na grande maioria das manchas. Manchas Cis, não, tá? Tá. Aquelas manchas de envelhecimento. Essas outras manchas de... Melasma, pra melasma, é maravilhoso. Tá. Tá, mas é isso que eu queria explicar. Que não é esse aqui que vai tratar qualquer mancha. E não vai tratar qualquer pessoa. Então, tudo tem que ser avaliado. A própria olheira, que eu tô fazendo, quem sabe, quem me conhece sabe que até tô fazendo peeling de olheiras pra melhorar. A olheira tem três tipos de olheiras. Então, o creme que ajuda numa não ajuda muito. Claro. Sabe? É muito personalizado, não é? E às vezes a pessoa gasta, investe e não vai funcionar porque não tá adequado. Então, isso tudo tem que ser avaliado por um profissional especializado. A gente auxilia lá na farmácia, com as farmacêuticas, comigo, com uma das meninas que tá lá no balcão. Pra pessoa entender qual o melhor pra ela. E eu queria deixar bem claro, Carmen. Não é porque é inverno que não precisa usar filtro solar. Filtro solar, ainda mais em quem quer tratar mancha ou quem tem mancha, é fundamental, Carmen. Sem dúvida. Pessoal achar, não, passou verão, filtro solar agora só em novembro. Não. Filtro solar, todo tempo. Até as próprias luzes que a gente tem em casa, o próprio computador tem luz azul. Então, filtro solar é essencial, mesmo agora no inverno. Por isso que a gente é fã da matéria pura, né? Não tem outro motivo. A matéria pura você encontra na Cristóvão Colombo, quase esquina com a doutora Timóteo. E também em Carlos Barbosa. E pode chamar através do AX, que eles têm sistema de delivery. Isso, quem quiser nos mandar as fotos que tem também, tira com uma luz legal. A gente ajuda a pessoa. É isso aí, semana que vem tem mais pra vocês.